Salão da Nenê, mil opções bijuterias, Fabinho Calhas, apresentam Forrozão dos Pais, é dia doze de agosto, sábado, a partir das vinte e uma horas No bar do Antônio Rocha, no povoado Mato Verde, animando a festa Forrozão pior sem nós, com Jaci Gaúcho e Léo do Acordeon Forrozão moleca atrevida, Vincentinho do Acordeon E diretamente de Riachão Maranhão, Fatinha do Acordeon Haverá concurso de forró e sorteio de brindes Ônibus saindo do posto Jaó, da Feirinha e do Baratão do Araguaína Sul Passagem liberada, é forró até amanhecer o dia Essa você não pode perder Apoio, talentos personalizados, MS Audio Produções Restaurante da Nazaré no Mercado Municipal Pantera Motos Gordinho Torneiro GPI Gráfica e Comunicação Visual Labigó Empreendimentos WS Arte e Visual E Lymans Divulgações Realização Ação Eventos Música 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 Legenda Adriana Zanotto